Tu tá nas pedras já direito, é? É, perto de um pedrão, é. Beleza. Que é um ninho de pedra. Tô vendo um cara... Lá em cima. Ele tá vindo em direção a... A casa. É R11, hein? R11. Tô vendo ele. Tá na frente da casa, ele. Vai passar lá agora. Eu tô sem mira, mano. Entrou na casa, eu acho. Eu posso avançar negativa? Era só um? Vai, vai, vai. Só vi um, mano. Tu tá me vendo? Tô, tô bem atrás de tu. Exatamente atrás de tu. Tô indo pra negativa. Vai que eu tô marcando, mano. Tô vendo o Kevin lá na frente. Tô vendo o player, não. Na casa? Ainda não. Kevin na casa? É. É, lá na frente da casa. Então, foi esse Kevin que eu vi. Tem um cara ali na frente. Aqui na frente, na minha frente. Doze horas. No muro? Não, na rua. Eu tô marcando a cabaninha aqui ainda. Eu não tenho visual de tu, não. Pode vir, pode avançar, pode avançar. Granada, foi tu? Foi eu, foi eu. Pronto, então tu tá bem mais na frente. Quantos tiros esse cara quer pra morrer, mano? Tô atrás de tu, tô atrás de tu. Sério? Não tenho visual ainda. Sério? Você não escreve, mano. Tá aqui já, Atrax? Tô logo atrás. Tô vendo, não. Na sua esquerda, no muro. Tô vendo. Vou andando normal pra não... Passei agora pelo foguinho verde aqui, pelas chamas mesmo. Ok. Estração. Estou nele. Opa, opa. Esqueve. Lá na... Segui na estrada na... Na guarida. Tô bem à esquerda aqui no muro. Aham, aham. Olha pra direita aqui que você vai ver. Se você tá com mira longa? Tô não, tô não. Deixar pra você aí. Tô não. Sem mira, então? Passei de tu. Tá bom, né? Morreu por mais nenhuma. Tá ali, ó. Tem uma galera ali, Atrax. Trava mesmo o jogo. Ele tá lá na macumba dando tiro. Vou avançar aqui, ó. Que susto. Tem um player morto aqui. Isso aí, mira é foda, né, mano? Não tinha dinheiro pra comprar mira. O que deu? Oi? Não tinha dinheiro pra comprar mira, foi o que deu. Tem outro esqueve ali. Tá com mira longa, não? Tô com... Mira longa. Tá com... Sem mira. Tô te falando. Falava que eu levava pra trazer pra tu, pô. Avisó. É isso aí, Bilaxinha. Show de bola, velho. Vou remunicionar aqui também. Tu tá onde? Eu tô... Do lado direito de uma pedra aí. Remunicionando. Aham, tô chegando em você, então. Eu tô te ouvindo. É isso. É, mas cuidado que eu escutei o passo atrás, mano. Eu acho que o cara tá atrás da gente. Ele tá atrás da gente, o... Quase certeza que ele tá ali, mano. Esqueve? O player? Quase certeza que eu vi ele ali, mano. Na árvore ali. O Esqueve player, que tinha fugido da... Tava dando tiro de shotgun. Eu acho que era ele que tava ali. Opa! Onde? 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 Deve ser Esqueve lá. Lá nos caminhões, lá. É, lá nas empilhadeiras ali de... Empilha de madeira e tal. Ele vai querer chegar perto, mano. Porque ele tá só de shotgun. Aham. Shotgun de single file, tá ligado? Sim. Então ele vai querer se aproximar pra... Tá vendo no topo da tela? Tem aquele zoom aí. O Esqueve, lá nas pilhas de madeira. Dois. Um nessa primeira pilha e um no segundo. Vou abater. Abatei nada. Tem um aqui no meio. Opa! Olha o de... Olha o de doze. Tomei. Tomei de doze, hein? Matei um no meio, tem mais um na direita. Na empilha da direita. Tá ali. Tem mais um na esquerda aí. É um play aquilo ali, viado? Tem mais um na esquerda aí. Tem um na frente aqui que correu. Que correu na madeira. Tá aí. Esse aí que eu vi. Mas tem mais um na esquerda. Tá entrando aqui. Tô colando no meio. Apareceu o play, né? Plane atrás de você. Estrabalhinha chata. Eu vou aqui na direita. Eu vou aqui na direita. Certo. Sem visual. What? Tá aqui. Matou? Acho que não. Acho que sim, não. Tô comendo. Ficou sem munição? Matou, né? Morreu. Escreve a frente. É, peguei. Acho que eu peguei. Ou ele deitou, ou ele deitou. Opa, deitou, safado. Olha lá. Ou ele deitou, ou ele deitou. Pensei que eu tinha dado a bala ainda. Vou pegar isso aí. Já tô full. Tem outro. Na direita. Tem um visual. Opa. Morri. Morri pra Escreve. Eu sabia que eu ia morrer, velho. Escreve tá muito... Cara, ele tava em cima... Ele tava em cima de você, mano. Mas eu atirei nele ainda. Eita... Eita... Escreve OP do caralho, velho. E você? Só vou roubar seu fone que eu preciso, mano. Mas acho que aqui... Ninguém aqui vai achar seu loot, não, mano. Onde... Morreu. Tá aberto, mas eu não tenho a chave. Eita... Tá perto de mim. Ah, só dá. Eu vou botar um AK aqui pra tu ver. Eu jurava que era um play. Só que eu acho que é. Não, eu não tô afim de tretar porque eu tô sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Na casa 104, eu vou montar uma aqui. Não, eu vou montar aquela AK lá que tu tá. Aqui, ó. Campo aberto, com o mochilão azul. Só que eu uso esse magpo, velho. Eu não uso aquele vertical, não. Eu uso esse aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? Faltou o adaptador. Aqui, ó. Olha só. Vou acabar essa parte daqui. Eu não vou esperar quem não participou do sorteio ir lá, hein. Vai fazer direto o sorteio, hein. Era pra ser uma aqui só o sorteio hoje. Mas a gente bateu os 5 mil followers e teve que fazer dois, né? Era promessa. Promessa é dívida, né, mano? Aqui a gente não tem essa, não. Aqui a gente promete cumprir. Eu falei. Eu vou sortear o vencedor. Vou entrar em contato com o vencedor. Se o vencedor não tiver seguido os procedimentos, eu vou sortear na próxima live, segunda-feira, às 18 horas. Beleza? Eu vou sortear aqui pra quem tiver aí. É isso aí. Talvez não. Deixa eu ver quanto ficou aqui, ó. Mais 6 kills, hein. Eu tô contando mais kills. Eu tô parado de contar mais kills. Eu tô parado de contato com o vencedor.